Ainda não se inscreveu. Botão aí abaixo escrito inscreva-se. Acione também o sino das notificações. Deixe aí sua opinião que vocês acharam decidida. Não teve saída para o Dallion. Eu não tinha dúvida. Quando o sistema decide alguma coisa. Já está decidido. Não tem escapatória. Quem vence o sistema? Não tem quem vence. Mas humanos não conseguem vencer o sistema. Os caras tem o poder. Isso é desde a fundação do mundo. É difícil alguém vencer. Não estou falando aqui que o A ou o B está errado. Estou falando que o sistema. O sistema é quem está no poder. Quem tem a chave ali na mão. É muito difícil ter vencido. Qualquer que seja. Desde que ele tenha o controle do sistema completo ali. Que no caso hoje é o senado. Do chefe do senado e o chefe dos deputados. As coisas ficam mais fáceis. Não é nem o comando. Desde que você esteja ali. Seu comando é mais próximo desse pessoal. E consegue levar tudo. Tudo, tudo, tudo. A CPMI ainda está. Uma palhaçada. Nada se resolveu. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Né gente. Lula obrigou o comandante do exército. A chamar militares chineses. Para ele. Rapaz. Obrigou a chamar militares. O Brasil não tem militares. Ganho né gente. Muito. Ganho. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.